Oi gente, tudo bem? Meu nome é Marcos e eu sou a Linda Ribalta. Faz bastante tempo que eu não apareço aqui, mas já me mudei, aconteceu bastante coisa, passou o final de ano, né? E vamos lá! O vídeo de hoje vai ser mais ou menos um complemento do vídeo passado, não o de artes, o anterior a ele. Em relação aos vídeos de artes, provavelmente vou postar de vez em quando um ou outro trabalho que eu tenha feito aqui também pra ver se a ajuda dá uma engajada. E vamos direto pro vídeo, né? De uma tacada só. E aí, no vídeo passado, a gente falou um pouco sobre mimetização de trabalhos que são semelhantes ou a expectativa em projetos que seriam, no caso, paralelos, né? Como filme, teatro, filme que era livro ou algo em relação a isso. E naquele vídeo a gente fala muito do problema entre você ter dois produtos que são complementares, né? Ou que um é uma adaptação em relação a outra e que vai gerar comparação, não tem como. Porém, nesse vídeo a gente vai tentar fazer, na verdade, um exercício de como que são feitas essas produções, né? Dentro do contexto quando existem materiais semelhantes. Semelhantes, mas principalmente quando tem uma criação de um novo universo, né? Uma adaptação de uma nova história ou algo relativo. Que geralmente acontece muito em ficção científica ou ficção fantasiosa. No caso dos trabalhos que foram citados no vídeo anterior, nós já temos uma ferramenta, né? E dela a gente extrai o máximo possível que a gente quer de informação. Como, por exemplo, Pinóquio a gente tem o filme que já foi adaptado, né? Já havia sido adaptado de um livro que aí já foi adaptado de outras formas por outras empresas. O Senhor dos Anéis, que... Senhor dos Anéis... A Casa do Dragão, que é uma série que já vem de uma outra série, que já vem de uma série de livros e a mesma coisa para o Senhor dos Anéis. E aí, o que a gente faz numa criação de um novo material, quando a gente já tem algum outro material, é extrair da matéria principal o máximo de informação que a gente puder do material primário, que no caso, por exemplo, da Casa do Dragão, é o livro. E aí, outras informações que a gente tem em outros materiais que são relacionados no mesmo universo, né? Como outros livros que são no mesmo universo, ou até mesmo a série que já foi feita, né? Porque nem sempre, quando a gente está criando um material novo, a gente tem a descrição necessária para que aquilo seja desenvolvido. Mas, nesse caso, a gente tem. Então, a gente usa o que já foi criado em cima disso. Caso, por exemplo, sei lá, um livro que está sendo adaptado da Casa do Dragão não tivesse tantas descrições, por exemplo, de dragão, a gente sabe que tem dragão, mas não tem descrição, a gente iria em um outro material que ainda é do mesmo universo para ver se tem descrição. Aí, dado o contexto, por exemplo, na Casa do Dragão, a gente já tem o material criado. Porém, dragões não existem, né? E como que a gente vai desenvolver um material em relação a uma coisa que já não existe? Na prática, quando você está lendo o livro, dificilmente duas pessoas vão imaginar exatamente a mesma coisa. Você vai ler o livro e vai imaginar uma coisa, provavelmente, a partir de algo que você já viu antes. Então, quando você falar de dragão, você vai imaginar dragões que já foram de outros filmes que você viu ou de algum livro que tinha algum tipo de ilustração ou de alguma série, de algum programa de televisão. Então, o seu conhecimento, ele não parte do zero, principalmente quando não tem uma descrição. Você vai ver uma palavra e você vai querer saber como é que é aquilo. Eu tive essa experiência de estar lendo e não saber o que eu estou vendo, no caso, lendo o livro da Cornelia Funk, que é o Cavaleiro e o Dragão. Ela é uma especialista em mitologia de diversas culturas diferentes e ela descreve muito desses personagens da mitologia de lugares diferentes na mesma história. Então, muitos personagens, alguns a gente já vai falar e em outros não. E quando a gente não tem essa descrição do que a gente está vendo, a gente só tem o nome do personagem e fala que é da cultura X e você não sabe. Obviamente, o que você vai fazer como instinto? Pesquisar o personagem para ver se alguém já fez uma ilustração ou se tem alguma descrição melhor para você conseguir compreender, porque senão aquela coisa fica atrapalhando na imagem, na cabeça de você estar tentando ver um personagem e ele não existe. E aí é a mesma coisa que eles fazem na série. Você tem um personagem e aí quando você vai desenvolver ele, você busca no material, se você não acha, você busca em outras literaturas. Se você não acha em outras literaturas, você vai para outros tipos de material, como, por exemplo, outras mídias. Não tem livro? Você vai procurar em séries e em outros lugares, porque provavelmente alguém já viu em algum lugar. E é dali que ela vai partir a ideia dela de comparação, de ter visto um dragão e, ah, esse aqui era melhor, ou esse que eu estou vendo agora é melhor. E possivelmente, se você não fizer conforme a expectativa ou o esperado, pelo menos os fãs você vai decepcionar. O que, na verdade, não deveria ser um problema, né? Porque quando você está criando um material novo, se ele não tem uma descrição mínima, a ideia é que você crie a melhor imagem possível dentro do que você conhece ou está conseguindo imaginar. Se uma pessoa imaginou uma coisa diferente, aí caberia a ela fazer o produto, não você, né? É, para cumprir a expectativa dela, pelo menos. E agora, se você tem algum critério, olha, agora se você já tem um pouco de descrição do material que foi criado, como, por exemplo, os que foram citados no vídeo anterior, a partir do material que tem a descrição, você faz o preenchimento de lacuna, das informações que estão faltantes. E aí cabe a sua imaginação, ou às vezes até mesmo, pegar referências de outros lugares para poder complementar esse material. Mas quando nós vamos a fundo para criar um filme ou uma série, ou um personagem que seja, dificilmente quem vai assistir a série vai ficar buscando as suas referências que foi para desenvolver esse material, fazer estudos de caso, ou até fazer uma análise de se o que você fez condiz com o material original ou com o ser original, né? Que está sendo falado ali. Se está certo ou não. O que vai acontecer é isso, ele vai pegar o que ele já tem de referência e fazer comparação em cima disso. E é aí que aparece o maior problema de qualquer produto de mídia que já foi gerado, que é gerada e criada conforme o passar dos anos. Que é o que a massa de produção sempre pende para o que está em alta naquele momento. E acaba que diversos materiais acabam surgindo no mesmo momento em que aquele. E que mesmo com histórias diferentes, premissas, sempre a produção vai ser comparada com o que está sendo o expoente dentro daquele estilo de produções. Além do que é comparação do que está sendo naquele momento com comparações do que é o maior expoente do gênero. Por exemplo, fantasia, os livros do Tolkien já foram escritos há dezenas de anos atrás e ainda assim eles são usados como critério de comparação para livros de fantasia. as comparações até que são válidas, mas não quando elas se tornam critério qualitativo para aquela obra que você está desenvolvendo ou que está sendo criado naquele momento. Porque aquela referência ela sempre vai ser válida. Provavelmente veio dali a ideia mesmo, a referência antiga ou de outras eras, de outras épocas. Desde que não seja, o material é válido, mas não desde que ele seja só uma cópia reformulada, que é o que acontece muitas das vezes, mas muitas das vezes não. O gênero se repete. A história pode se repetir? Pode, desde que ela seja contada de uma outra forma. Mas o gênero, ele está aí para ser usado. E é muito fácil a gente ter um expoente, por exemplo, em fantasia, quando a gente compara, por exemplo, Tolkien falando que é criação de fantasia. Mas o que a gente sabe que naquela época foi desenvolvido, foi escrito em relação, pode não ter tido mesmo a quantidade de detalhes ou ter sido uma história como foi criado pelo Tolkien, mas quantas histórias naquela mesma época não surgiu, né, que eram de fantasia. E a gente tem uma obra que é destacada pela qualidade, pela forma que ela é escrita, pela quantidade de detalhes. E ela é a que se destacou e a que ficou para a posterioridade. A mesma coisa acontece acontece com outros tipos de obra que acabaram se destacando em determinados momentos específicos onde tinha aquele gênero em expansão. Para uma comparação mais direta, todos os filmes de fantasia ou bruxaria que foram, que vieram ali na virada dos anos 2000, junto com Harry Potter ou com o Senhor dos Anéis, a quantidade de produções de vampiros que vieram e monstros, né, ali naquela onda do crepúsculo. As séries e filmes de distopia que vieram, distopia adolescente principalmente, que vieram logo depois ali de Jogos Vorazes. E filmes, também filmes eróticos quando surgiu os filmes dos 50 tons de cinza. Assim, subsequente, com outros estilos em outros períodos onde a gente tem uma gama de produções feitas naquela e alguns acabam sendo destaque e é o que ficam pra comparação em outras gerações quando aquele estilo volta, como super-heróis, western, alienígena, suspense, romance, terror e, assim, os seus filmes principais dentro do gênero. Todos eles tendo um período específico de ponto alto alcançado por um filme que acabou estourando e fez com que aquele gênero fosse muito popular naquele período e o que acaba sendo usado como comparação em outras épocas pra outros filmes que surgem do mesmo gênero e que acaba ficando massificado não numa forma positiva, mas massificado no sentido de aquilo vai ser sempre referenciado ou vão tentar fazer algo igual ou melhor aquele. Quando, na verdade, o que deveria valer é o instinto de contar uma história nova e não tentar referenciar uma história antiga e tentar fazer igual. É válido, mas nem sempre dá certo. Aliás, é válido, mas muitas das vezes não dá certo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Em breve, quem sabe, quando eu volto com outro vídeo aqui no canal, quando eu tiver mais alguma coisa pra falar. e compartilhem, sigam, deixem seus comentários aqui embaixo e a gente se vê por aí. Até mais, tchau, tchau!